Vou pegar... Aqui, 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 aqui! Matei! 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 Ai, caralho! Matei, matei, matei! Porra, que susto! Era... Era esse daqui, mano! Que tava lá... Não caiu no mais não, porra! Eita! Faleu? Caiu no mais? Porra, João! Quem me tirou? Quem me tirou? Não sei! Ó, tem capa... Tem capa aí! Ai, o cara aí! O cara aí! É dois, velho! Ah, não! João! Ali o cara ali, ó! Olha! Mata! Porra, mano! Cuidado, João! Ó o João, viado! Cadê ele? Ele tá onde? Vê ele aí! Dentro! Lá! Ali onde eu morri, onde eu morri! Pode ir lá que o cara tá lutando! Tá, ó! Vai dar a cara na portinha! Na portinha! Agora ele tá na esquerda aí, ó! Vai, tem! Só matou! Vamos cair aonde, ô viado! Bora, porra! Ó oi, ó! Ó oi, ó! Ó oi, ó! O hospital! Não, velho! O hospital não! Só vai! Só tem dois caindo lá! Só tem dois caindo lá! Mano! Aqui, ó! Abriram aqui, ó! Aqui tá aberto! Ah não, velho! De que é essa aí! Cadê? Eu rasguei sem querer, porra! Porra! Tu é cuzão mesmo! Não! Mas tem aqui, porra! Tem três, tem várias! Mano! Vou andar em primeira pessoa que eu tô com medo de encontrar esses caras! Aqui, aqui, aqui! Porra! Tomei um susto, viado! Só vai, só vai! Aí, aí! Mata, mata, mata! Aí ele é pra baixo aqui! Bora, bora, bora! Vambora! Não tem ninguém! Pra baixo, só! Só pra baixo! Ah! Só tocando aqui embaixo mesmo! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Caralho! Errei todos os tiros, viado! Ah, vai! É mesmo? Quer vender aqui pra mim? Mano! Eu sou muito ruim! Ah! Será? Não se precipite! Ah, foi! Vou ruxar de dois, né? Caralho! Ah! Me pegaram! Ah! Tem cinco ali! Mas matei um! Cheguei! Ah! Pegou o carro ali, cara! Aqui já, já salvou nós! Eu acho que eu... Eu tenho que matar aqui! Eita, viado! Pra capotar! Cadê o carinha? Cadê o carinha? Mano! Vazou, velho! Vem! Tô tirando em mim! Tô tirando em mim! Cadê você? Cadê? 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 Pegou muito dano nele, vem cá Kaique Kaique, só vem, só vem É três, é três São três, ele vai lançar É três Ó, eles deram a volta Round 2 Aí, só desce, tropa aí Dropei, dropei, dropei Tô com cinco balas, tô com cinco balas Aí Kaique, aí Kaique Aí ó, para Opa, estão flagando, estão flagando Vocês vão ter que parar o carro Vocês vão ter que parar o carro Vai Kaique, vai Kaique Round 3 Ó, tá tirando Fica assim, fica assim Calma aí, não morre galera Não morre, não morre Matei um Matei um Morri, morri pra outro, morri pra outro Matei um Ah, morri pra outro, não sei que tá lá não A gente pegou muito Mano, eu tô sentindo Caralho Mano, eu tô sentindo Caralho Que raiva, eu odeio a car Game Over 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 She'll never have the sacred stone Ha, 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 ha Otis, you crazy mother Tchau 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 Tchau